Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem não, amor. Não tem mais fogo nessa caralho, não. Meu Deus, tomara que tenha certo fazer esse fogo. Ai, vou arrancar um pedaço desse meu cabelo. Caralho. Ai, meus cabelinhos. Amor, arranquei meu cabelo. Pra quê? Fazer o fogo. Minha nossa, não precisava disso, não, amor. Eu tô com medo de não ter fogo. Meu cabelo! Amor, você arrancou o cabelo de onde? Da minha cabeça. Eu vou arrancar o cabelo... Não, de onde? De qual lado? Da frente? De trás? Relógio foi da cabeça? Aqui, ó. Meu Deus, pra que isso, homem? Que besteira arrancar esse cabelo. A gente tá bem no começo ainda. Vai que precisa, vai ter que arrancar o resto, viu? Não, vai não. Caralho! Luceta! Calma. Só tem um palito agora, velho. Essa porra não acendeu, fodeu tudo. Você acalma? O maior perrengue que a gente já passou pra conseguir fazer fogo... Deixa eu botar? Não bota esse cabelo aí, não. Não é o cabelo que vai acender o fogo, não, Kali. O cabelo já tem aqui dentro, porra. E aí eu tava muito alterado, os nervos da flor da pele brigando com a Kali por conta disso, que ela não tava me auxiliando tão bem quanto eu precisava no momento. Eu posso dar a minha opinião? Pode ser mais galho que tá te faltando? Não, não é galho, não. Tô tomando minha cara aqui. Calma, o que foi? O que foi? Caiu dentro? Não foi, velho. Não foi. Apagou o palito. Gastamos os palitos que tínhamos de reserva, não consegui fazer fogo. E por sorte eu cavei e achei uma pequena agulha de fogo, uma brasinha. Traz aqui o cabelo. Não é assim, não! Me deu pra cabelo pequeno, porra. Me deu o cabelo pequeno, rápido. Quer palha? Essa porra não pega fogo, não. Esse cabelo de bucha do caralho. Porra! Tem fogo aqui, ó. Vem, vem. Me dá alguma coisa que pegue fogo, velho. Não jogue, não! Não joga, porra! É desesperador ver que a pessoa é louca. Pior do que, sei lá. Me traga na minha mão, bota aqui, ó! Véi, traga gravetinho fino! Não é nada grosso, é fino! 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 Mais fino que você encontrar na vida de Deus! Porque se não for agora vai ser mais nunca! Puta que pariu, véi! Fino! Menor que existe! E mais fino que isso! Mais fino que isso! Mais fino, mais fino, mais fino, mais fino! Graveto, nada! Uma palha, qualquer coisa que seja fina, meu amor! Pelo amor de Deus! Traga o facão pra cortar a corda que não pode queimar a corda toda, não, véi! Cadê o facão? Cadê o facão? Calma! Corta essa porra aqui, cara! Calma, calma! Olha aqui! Leva a corda pra lá que ainda precisa dessa porra dessa corda, véi! Eu trouxe a corda! Caril! Não sei como é que eu consegui fazer essa merda desse fogão! Eu trouxe a corda, você fez porque eu pensei e trouxe a corda! Melhor que você tá pensando em arrancar os cabelos pra fazer cena, traga uma coisa que pegue fogo e você sabe o que é! Eu tô economizando a corda, seu abrigo cair! Acorda que abrigo cair, dorme na chuva, vai ficar sem fogo nesse vento, nessa escuridão aqui, não! Porra! Caralho, consegui, porra! Eu fiz o possível pra poder acender o fogo, arranquei meus cabelos. Porém, o que fez acender foi a minha paciência e lembrar que tinha um pedacinho de corda e desfiar a corda e colocar a corda lá no fogo. Tá bom, tá bom, tá bom! Eles conseguem o fogo, finalmente! Mas a atitude de Alencar pode jogar um balde de água fria no relacionamento e botar tudo a perder.